Música Oi pessoal, meu nome é Edmundo, estou aqui apresentando mais um produto da Nobre K MC Space Force É um selante, esse produto lhe dá uma proteção na sua lataria, vidro, borracha, um produto que veio hoje com uma alta tecnologia para facilitar o nosso trabalho Se quiser ir falando, vamos lá Spray Gloss é uma proteção à base de sílica, um spray, um selante em spray, que ele é para todos os tipos de proteções, como até carro envelopado Ele intensifica a cor, se o carro for fosco ele não vai dar brilho, intensifica a cor, protege toda a parte de plotter contra altas temperaturas, desbotamento e agressão E facilita a lavagem Porque ele promove uma alta repelência, tanto a líquidos, a sujeira Outro pano agora, acabamento Nós fizemos essa porta e o paralema Olha só, olha só a diferença de intensidade de cor Paralema a porta e porta traseira Olha daqui, puxa a câmera aqui, olha ali Aparenta, está desbotado Olha a diferença ali Vídeo Vídeo, plástico Sempre espalhe em sentido de cruz Spray Gloss Spray Gloss Proteção à base de sílica, para todo tipo de superfície Vou testar um produto aqui da Nobre Aproveitar que eu estou lavando a Montana Ela está sem hidrorrepelência nenhuma Está vendo? Demora para escoar a água, está vendo? Eu vou usar aqui o lançamento da Nobre O Spray Gloss O carro molhado mesmo, dá para usar com ele seco Depois eu faço outro vídeo seco Olha Usei pouco produto Vou usar uma microfibra só para espalhar o produto aqui O carro depois do carro já lavado Vamos ver a repelência agora Deixa eu ver aqui Tem nem isso aqui Beleza? Spray Gloss da Nobre Car Obrigado por assistir! 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 Obrigado por assistir!